Olá pessoal, eu sou Pé Regina Jardim, Secretária de Educação de Juazeiro do Norte. 21 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down, Trissomia 21. Nós teremos na nossa secretaria uma programação especial para conversarmos sobre a temática. 21 de março não foi escolhido como data comemorativa à toa, 21 pelo cromossomo 21 e março, mês 3, pela trissomia. Então, teremos um momento de diálogo, de conversa e convidamos a vocês para participar conosco. Um grande abraço. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar se os olhos são maiores ou são orientais. E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí, que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular, de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais. E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais. E daí, que diferença faz? Já pensou? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Sá na na, se é 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 diferente é normal. Todo mundo tem que ser, sim. Ser diferente é normal. Sá na na, se é diferente é normal. Eu sou a minha vida, que é diferente no mar Eu sou a minha vida, que é diferente no mar Eu sou a minha vida, que é diferente no mar